São João diz o seguinte, Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Vou repetir porque é palavra de Deus, é palavra inspirada, palavra de salvação. É muito importante para nós. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Nós vivemos uma situação bem difícil. Por quê? Existe uma tentação que virou um compromisso de muitos cristãos com o pensamento do mundo. Então, é querer associar, querer casar o cristianismo, a mensagem exigente do evangelho com o mundo. Quando a gente fala o mundo, vocês devem estar entendendo, vocês entendem que nós falamos o mundo distante de Deus. O mundo, aquela concepção, aquela mentalidade que rejeita Jesus. A mentalidade, as ideologias, as ideias do mundo que não ama o nosso Senhor. Então, não é possível casar, unir, harmonizar, digamos assim, o pensamento do mundo com o pensamento de nosso Senhor. O mundo odeia Jesus. E aqui, nós que queremos ser católicos, que queremos ser cristãos verdadeiros, que abraçamos a nossa fé com todo o amor, com toda a força, nós começamos a sofrer perseguições. Coloca aqui nos comentários. Você sofre perseguição? Você já sofreu alguma perseguição, alguma rejeição por você ser católico praticante? Sofreu? Perseguição na escola, perseguição na família, perseguição no trabalho, piadinha, críticas, críticas mesmo destrutivas, amargas, calúnias, mentiras, contra a Santa Igreja. Você já sofreu isso? O mundo não nos aceita. Então, essa batalha que nós temos que enfrentar, eu queria dizer para vocês uma coisa muito simples e muito importante. Se você encontra oposição, se você encontra, se encontra em luta, se às vezes você até mesmo é agredido, eu queria dizer para você uma palavra, parabéns. porque é sinal que você está se configurando a Cristo, você está se configurando a nosso Senhor. Vejam, aquelas pessoas que querem viver de acordo com o mundo, elas não são perseguidas. Aquelas pessoas que querem aceitar o que o mundo quer, que a gente aceite, e querem viver um catolicismo mundano, essas pessoas não são perseguidas, mas elas também não estão no caminho da salvação. sinto muito dizer, mas é a plena verdade. Existe um número imenso de católicos que não são católicos, não vivem a fé verdadeira.